A casa dos seus sonhos pra você morar, a Santa Maria tem. Sucesso de vendas do Jardim Botânico, próximo ao Parque Luiz Carlos Raia. 144 metros quadrados e cobertura duplex de 266 metros quadrados. Todos os apartamentos com três suítes e varanda gourmet. Diferenciado, melhor custo-benefício da região. Santa Maria tem.